Durante o século XIX, as condições de Paris eram precárias. As ruas eram difusas e insalubres devido à Revolução Industrial, que ocasionou um crescimento exponencial na cidade. Diante disso, problemas como doenças, lixo e tráfego começaram a surgir. Assim, Paris necessita de uma reforma. Assim, essa reforma teve como os principais fatores atender interesses de Napoleão, que desejava aumentar sua popularidade através das obras, construir ruas largas e espaçosas para facilitar manobras militares, controlar revoltas e eliminar focos de doenças que estavam gerando epidemias naquela época. Rausman foi nomeado prefeito de Paris por Luiz Napoleão III. Foi um grande remodelador da cidade, cuidando do planejamento durante 17 anos. Um dos objetivos da reforma urbana era aumentar a qualidade de vida da população. A grande transformação ocorreu em um terço da cidade, seguindo a ideia da grande expansão. Para facilitar as manobras militares dentro da cidade, as moradias medievais foram demolidas, sem respeitar qualquer aspecto histórico. Para Rausman, a arquitetura se tratava de problemas administrativos e só devia visar os interesses de Napoleão Bonaparte, ou seja, interesses militares. Na primeira fase, completa-se a Cruz de Paris, iniciada por Napoleão I, uma grande cruz no centro da cidade, que permitia uma comunicação de leste a oeste e também de norte a sul. Rausman construiu 9.467 metros de novas avenidas. Rausman pretendia construir uma rede de avenidas largas para conectar o interior de Paris com um anel que fica no centro da cidade e também para unir as novas estações ferroviárias que Napoleão considerava as reais portas de Paris. Com isso, ele planejava construir mais de 20 mil metros de novas ruas. A terceira fase se concentrou em finalizações e construções de obras, principalmente à margem direita. Rausman planejava a construção de 28 quilômetros de novas avenidas a um custo estimado de 280 milhões de francos. Contudo, não teve tempo para terminar a terceira fase. Durante a reforma, também foi estabelecido uma imagem de modernidade em Paris. A mudança ocorreu devido à questão de erradicar doenças. Assim, bairros considerados degradados são abolidos, criando uma cidade com luz, espaço, arborização e uma nova arquitetura urbana. Um dos principais pontos da reformulação de Rausman é a reforma da ilha de Paris, enquanto área militar. Para atingir esse objetivo, a maior parte das edificações existentes foram demolidas e ruas transversais foram criadas para a maior facilidade das tropas chegarem até a ilha. O plano urbanístico de Rausman tinha uma nova estrutura administrativa. A cidade se dividia em 20 arroms de cemets. Diante disso, o cinturão afondegário é abolido e são anexados 20 distritos autônomos em 8.750 hectares. O plano também dá ênfase no sistema viário. Traçado urbano não ortogonal, bulevares, praças com encontros de vias que são arredondadas para organizar a circulação proveniente de vários traçados. Lotes e quarteirões são irregulares, perdendo assim áreas úteis. A intervenção urbanística ocorreu com novas ruas, novos bairros, linhas mais grossas, tracejado quadriculado e tracejado horizontal. Além de dois grandes parques periféricos, escolas, hospitais, colégios, quartéis e também prisões foram construídos. Também foram construídos novos serviços primários como aquedutos, esgotos, iluminação, rede de transporte público, entre outros. Existia uma preocupação com as visuais geradas pelo conjunto de arquitetura, urbanismo e paisagismo urbano. O núcleo medieval é cortado em todos os sentidos. Rausman sobrepõe ao corpo da antiga cidade de Paris uma nova malha de ruas mais largas e retilíneas, formando um sistema coerente de comunicação entre as estações ferroviárias e os principais centros da via urbana. As fachadas são padronizadas por seus tamanhos. A regularidade dos quadros, a natureza das séries e das aberturas, a altura do teto, o relatório do edifício Rausman revela uma resistência admirável, espaços climáticos, estruturais e técnicos. O andar térreo das edificações geralmente continha uma lojinha e o vendedor morava no quarto acima da loja. Os andares superiores eram ocupados por famílias. O último andar, devido à crescente da população, era transformado em uma residência de baixo custo. A revalorização e o reenquadramento dos monumentos também faziam parte da reforma, unindo-os através de eixos viários e perspectivas. Por exemplo, a criação de uma estrela com 12 avenidas amplas ao redor do Arco do Triunfo, onde grandes mansões foram erguidas sobre os escombros da antiga cidade. Rausman evita destruir os marcos mais importantes de Paris, criando anéis ao redor dessas obras, que ficam interligadas por perspectivas viárias. As construções ao longo das ruas são disciplinadas, introduzindo a obrigatoriedade de apresentar um requerimento de construção. Antes da reforma, Paris fosseia apenas parques construídos durante o antigo regime. Jardim de Tuleiras, o Campo de Elis, o Campo de Mars e Luxemburgo. Rausman, então, inicia a construção de dois parques, Bois de Boulogne e Bois de Vicentes. O Plano de Paris influenciou outras cidades na França e também na Europa, como Florença na Itália e Estocolmo na Suécia. Houve também repercussões pela América do Sul, com a abertura da Avenida Del Maio em Buenos Aires e outras reformas do primeiro de passos no Rio de Janeiro durante o século XX.